bom dia pessoal segundo dia aqui no barco tomar um café da manhã olha que show dia lindo aqui vamos lá então tomamos café da manhã e vou treinar agora com enzo é ter uma academia que fica aqui na marina todo mundo pode ir lá usar tem umas barras de flexão monte de coisa top que dá para fazer então vou lá coisa uma treinada cara tô muito feliz de estar aqui e passar esses dias com a minha família né sempre que dá para vir para mônaco ficar num barco então tô muito feliz tô curtindo muito passar esses dois três dias aqui muito obrigado e pele gg e bom depois do treino vamos sair mais uma vez com barco vamos lá acabamos de voltar e vamos treinar antes de sair com o barco tava eu e o enzo e o jack duhan outro piloto de forma 3 inclusive ganhou a corrida final de semana do ano passado ele era companheiro do enzo no passado não ocorreria por seco barco até todo mundo também hoje de manhã limpando os barcos manutenção de barco assim cara não para incrível e todo mundo trabalhando já cedo de manhã e para manter os barcos limpos e funcionando bem e é muito parece ser muito trabalho ter um barco seu capitão o albert momento tenso aqui toda vez que vai sair entrar com barco para parar estacionar o barco momento mais que é bem bem apertado e o perigo é o o motor pegar e aqui e enrosca tudo a ver se a eu bem o capitão Eu posso ver ele agora, eu vou esperar até o oeste passar. Bom trabalho! Quando eles vão treinar com a bicicleta, eles vão subir naquela montanha lá. Tem uma ruazinha que vão subindo e os caras fazem duas, três horas de bike. Eu não curto pedalar, não gosto não andar de bicicleta. Principalmente na rua assim, cara, pra ter um acidente é fácil, eu nunca gostei. Mas tem piloto que gosta muito e os caras que moram aqui em Monaco estão sempre pedalando. Vão até lá em cima, lá naquela montanha. É longe, não é pra mim não. E lá onde eu e o Jack Wenzel a gente tava treinando. Tem barra de supino, dá pra fazer flexão, tem umas cores diferentes, dá pra fazer flexões diferentes. Então, Monaco é aqui. Monaco é aqui. Se você for pra lá, você vai pra França. E pro outro lado, você vai pra Itália. Então, Monaco tá entre França e Itália. É onde a gente tá indo pro barco agora, a gente vai cruzar e vamos entrar na França. Você usa muito o GPS ou não? Não pra ir pra Panamá, não. Ah, ok. Mas quando você faz um pouco de caminho, você usa pra ter o mínimo de trabalho. Pra não gastar mais combustível. Pra economizar tempo e capacidade de combustível. Você tá falando que o GPS quando ele vai em um lugar que é próximo, que ele conhece, ele não precisa usar. Mas quando ele vai pra um lugar longe, faz uma viagem longa, ele usa o GPS porque ele te dá o caminho mais rápido. Aí você economiza combustível e também tempo, você chega mais rápido. E você vê aqui? Tem o Autopilot. Depois você coloca o rodar no zero. Você coloca apenas o Auto. E depois você segue o caminho que você pode ir. E aqui você pode mudar sua viagem com isso, você vê? Isso muda o turno? Ah, uau. Ele vai trocando e vai virando. Ele vai automaticamente. Autopilot. Isso é legal. Quando você faz uma velocidade... Então você sete a velocidade e você sete a posição que você quer ir. Sim, exatamente. Como assim. Aqui você está indo. Ah, você pode colocar o GPS e vai para o lugar? Por exemplo... Não, você tem que ir. Você tem que ir. Por exemplo, eu vou mostrar o que eu quero ir lá. Você quer ir lá. Então, assim. Você plotar a posição. Você vai para o cursor. Ele colocou na posição. E agora é a nossa camada. Depois você coloca o Auto. Auto. Posição da barca. Aham. Posição da barca. E agora eu vou tentar ir mais rápido como essa linha. Ah, a linha preta. Ah, a linha preta. A linha preta. A linha preta. Muito legal. O capitão foi buscar uma coisa lá embaixo. E me deixou aqui, ó. Pilotando barco. Classe, hein? Classe. Olha o cara. Olha o cara. Uma mão. Tranquilidade. Segurança. É o cara de capitão, hein? Eu tava explicando. Aqui são os dois aceleradores. Esse aqui vai pra frente. Esse aqui tá no neutro. Esse aqui é pra dar ré. Aí vai me ensinar como parar o barco. Esse barco, tanque de gasolina, dá uns 2.200 litros. E agora o motor tá usando, aqui ele te fala, tá usando uns... Não sei se dá pra ver aqui pra vocês, mas tá usando uns 62 litros por hora. E pra encher um tanque, é... Pra encher o tanque inteiro, custa uns 2.300 euros. Muito caro, viu? 2.300 euros. Mas se você, por exemplo, tá usando 60 litros por hora, você consegue fazer... Consegue usar muito o barco antes de encher o tanque de novo. Você pode fazer isso, sabe? Ok. E quando você assiste, nós sempre temos o mesmo motor. Um RPM, ó. Você faz assim. Lá, não é? É, tem que ir progressivo, pra diminuir a velocidade. Quando você chega no tráfego aqui, cheio de barco, você começa a diminuir, mas progressivo. Por que você tem que ir progressivamente? Não é bom perder a velocidade rápido. É melhor para... 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 É melhor para o motor. É mais suave. Agora estamos chegando aqui no ponto que a gente vai parar o barco. Para... Para a gente vai fazer um pouquinho... Dois? Um pouquinho. Um pouquinho. Um pouquinho. Perfeito. Perfeito? Isso foi muito, né? Não? Mas você quer manter as duas motores na mesma velocidade? Sim. Então vamos ter os dois motores no motor no motor. Tem mais no lado esquerdo. Aqui no meio? Sim. Ou aqui? Sim. Agora não tem velocidade, o motor está só neutro. Então para parar o barco você quer o volante no meio aqui, e aí você vai se acelerando com o motor e o outro. Você viu como funciona? Se você vai com a direita, você faz assim. Se você usar esse acelerador aqui, o motor ele usa o motor desse lado, ele vira para lá, o outro ele vira para a direita. Aí você vai usando um e outro até você chegar na posição que você quer parar o barco. Espera a velocidade diminuir, ele falou que naturalmente vai diminuindo. Está chegando a menos de 4 knots aí, e aí vai deixar a âncora cair. Está prendendo, hein? Eles vão tomando sol aí com a minha mãe. Uma coisa interessante que ele falou, é que aí tem um sistema que fala a profundidade, né? Aqui está a 20 metros de profundidade, e quando ele coloca a âncora, ele precisa dar 3 vezes essa distância de corda para a âncora. Então ele teria que dar 60 metros. Ele falou que está muito fundo aqui, então ele vai chegar mais perto. Então galera, a gente parou o barco aqui. Olha aí. 4 metros de profundidade. Só 4 metros aqui de profundidade. 4 metros aqui, dá para mergulhar, hein? Dá para mergulhar aqui. Vai. Ah, hoje a gente vai, vamos lá. Vamos lá. Vamos fazer um filminho no GoPro aí. Vamos ver se a gente vê uns peixes, uns tubarão. Ah, vai ver, mano. Olha a cor da água. É, eu sei. Vamos ver se a gente vê um tubarão. 4 metros de profundidade, dá para ver o... É, o chão já. Vamos ver se a gente pega um tubarão. Você já está olhando para um tubarão aqui, então você já viu um hoje. Vamos lá. 4 metros de profundidade. Ele está vendo que quando você estaciona o barco, quando você para o barco, ele sempre se a âncora, ele deixa cair a âncora, mas aí o barco ele sempre move um pouco. Então ele estava vendo aonde, para onde que o barco vai, porque a gente estava bem perto dos outros barcos, entendeu? Então ele sempre fica de olho no começo para ver o movimento do barco, senão a gente vai ter que sair daqui para outro lugar. E aí? Pula forte. E aí? E aí? E aí? Vamos tentar mergulhar agora. Vamos então, pula aí. Esperando. Vamos. Puma, gente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Albert, muito obrigado. Foi incrível, cara. Foi incrível? Sim, foi incrível. Muito obrigado. Obrigado, cara. Caramba. Boa. Conseguiu, caramba. Boa, boa. A gente foi até lá. Você viu onde a gente foi, mano? Claro. É do outro lado. Opa. Não, Deus. Esses meninos não bate. Foi muito legal. Muito obrigado, Albro. Foi muito divertido, mano. Foi muito legal. Foi muito legal. Foi muito legal. Conseguimos. Meta de... Até lá. A gente foi. E ficou muito legal. Meta de monstru . Ah, não. Assim não dá, né, Tiet? E o que... Que style. Que cara! Que homem! Que tubarão! Eu só queria mostrar pra vocês rapidamente aqui o barco, aqui tem uma mesa, um sofá, dá pra ficar sentado aí, aqui é a cozinha, a sala aqui, tem uma mesa aqui no meio, dá pra jantar aqui, outra área que o capitão pode pilotar o barco, mas normalmente o capitão ele tá sempre pilotando o barco lá de cima, tem três quartos aqui, esse é o quarto que eu tava ficando, é muito top, olha a vista daqui, legal demais, aí o Enzo tava ficando aqui com a minha mãe, tem dois banheiros também, banheiro com chuveiro, e esse outro quarto que é um pouco menor, com duas camas. Então tem vários quartos aqui, dá pra caber uma, pô, cabem sete, oito pessoas aqui. Então finalizamos a nossa viagem aqui, eu queria agradecer a PLGG Sports por ter deixado a gente ficar no barco, foi muito legal, a gente saiu com o barco, foi fantástico a viagem, muito, muito obrigado mesmo, tamo junto sempre e até a próxima, valeu!